O Black Charm, uma dança que ficou famosa na novela Avenida Brasil da TV Globo e uma febre em Bauru. Nesta dança, os casais fazem movimentos de hip hop. O professor Gabriel Bila vai mostrar mais um pouquinho como é essa modalidade. O professor Gabriel Bila vai mostrar mais um pouquinho como é essa modalidade. O professor Gabriel Bila vai mostrar mais um pouquinho como é essa modalidade.